Ele começou a pintar há um ano. Tem que me contar onde encontraram o Igor. Por que você quer saber? O Adam pode estar lá também. Não temos notícias dele há dois dias. Eu falei com ele na segunda, depois do treino. O Adam está envolvido na morte do Igor. Você está louca? Está na cara que ele é culpado. Ele não conseguiu o melhor nos olhos. Por que não veio falar com a gente? Eu queria ouvir a verdade dele. Que verdade? Beta, foi um acidente. Ana, por favor. Lembra das fotos que mostraram na escola? Uma delas foi tirada naquela noite. E nessa foto, está o blusão do seu filho. Talvez tenha emprestado para ele. O Adam está escondendo alguma coisa. Alguma coisa deve ter acontecido entre eles. que teve tão grande impacto no Igor e nas decisões dele.